Respira! Eu sei que você quer assistir esse vídeo, mas eu preciso te contar que lá no TikTok eu faço vídeos engraçados sobre K-pop, dança e muito mais. Então vai lá, assiste e se você gostar, me segue pra acompanhar meu conteúdo por lá. Se você gostar, se você gostar, se você gostar, se você gostar. Sip, sip, 나를 들이켜. 그래도 저 높이 내 body 빠뜨려. Want you to ring the alarm. 세상에게 알려, 내 이름에 다 입 맞춰. Say, lalice and love me lalice and love me. Call me lalice and love me lalice and love me. Uh, uh, I try to add it to you. What do you want? With the lettuce in the room. So say, lalice and love me lalice and love me. Call me loud, listen, love me loud, listen, love me Ooh, I try to add it too But I try to go, the loudest in the room Baby, get the microphone, put it on speaker I said I can't hear you, so you need to speak up Put that shit on stereo, everyone else on very low Protecting like a barrier, promise there's nothing scarier Than me, if anybody coming, coming for my man Gotta catch a case, gonna be my hand Bam, 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 hit after hit, they'll rise to my wrist So I call them the Flintstones Bring me along, 세상에게 알려, 내 이름에 다 입맞춰 Say, loud, listen, love me, loud, listen, love me Call me loud, listen, love me, loud, listen, love me Ooh, I try to add it too But I try to add it too With the loudest in the room Just say, loud, listen, love me, loud, listen, love me Call me loud, listen, love me, loud, listen, love me Ooh, I try to add it too But I try to add it to my heart The loudest in the room Who has come, not to think about it So I am like, you're gonna see me You're gonna still love me You need some L.A.L.I.S.A. E lembre-se de meu nome na minha mão Love you some L-A-L-I-S-A Se você me sabe o que eu não sei, eu vou te mostrar Até o mundo do mundo, até o mundo do mundo Eu vou te dar um prazer em aqui, eu vou te dar um prazer Being the greatest of all time in fantasy A sâcumidade, o brilhante, o brilhante, belongs to us Lalisa, 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 o céu é tão forte Lalisa, 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 o que nós queremos nós Laliça, 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 catch me if you can Laliça, 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 Laliça Say Lilicexswant me, Lilicexswant me Call me Lilicexswant me, Lilicexswant me Uh-huh, I drop a attitude Me忘ure flashes Calei, Laliça, Laliça, Laliça Call me lad, listen, love me lad, listen, love me Ooh, I try to attitude, but I try to go The light is in the room